Alô, boa tarde, seu Carlos. Aqui é o Caldeirão do Boi. Não é isso, seu Carlos? E o primeiro morador daqui, quem foi? É isso aí. E o senhor? Tudo bom? Lá de Alagoas, veio parar aqui, veio parar aqui nessa terra. É aí que é bom. Você é a filha mais velha do seu Adão? Não, eu sou das do Meia, a mais velha que mora ali. Ali era a casa dele, né? Foi. Vou fazendo esse percurso aqui. Dali eu volto ali para Caraíba. Ela tá aqui, veio de Alagoas, mas tá aqui, nessa terra boa aqui. E tá ali para Conceição? 92 anos. É, o senhor tem história para contar aqui nessa terra? Sim. O senhor chegou na Fazenda Conceição aqui, quantos quilômetros daqui? Tá dentro de 40 anos que eu cheguei aqui, né? Tem quantos quilômetros daqui lá? Da cidade para baixo são 12 quilômetros. 12 quilômetros. Aí o senhor chegou aí e ficou morando? Eu passei quase oito anos aí. Na administração da fazenda. Quantos hectares... E aí eu saí. Quantos hectares dá ali, senhor Carlos? É mil e... Dois mil e cem, parece. Dois mil e cem hectares. A maior parte é do Piauí. É. Aqui já é praticamente na divisa, lá a fazenda na divisa com Piauí. Machanova. É. Campa Lega. Campa Lega, é. Fazenda Conceição. De qualquer maneira, senhor Carlos, essas terras assim, geralmente, têm beneficiado nossa região. Ah, tem muito. Porque elas ficaram intactas, né? É, no meu tempo que eu tava aqui, eu ajudei muito o povo de Campa Lega, que muitos não reconhecem. Exato. Ondei muita madeira, deixei de casa, dei água, mandava o trator levar água, sabe? A cidade vinha beber aqui. Mulher pra parir, não tinha hora do dia nem da noite, quando eu não ia mandar o tratorista, mandava o giro com o carro que tivesse, e ia levar no hospital. Ia levar, depois ia buscar, depois de parir. Aqui são histórias de Campa Lega de Luz. O seu Carlos é uma pessoa que chegou aqui, se adaptou, chegou casado com a dona... Meu foi, Conceição. Conceição. E aí, agora, é casado aqui com a dona... Esmeralda. Graças a Deus. Esmeralda. Até hoje, senhor. É, Esmeraldinha do Caldeirão do Boi. É. Fia do seu Adão. Né, Esmeralda? É. E já tá dentro de 20 e... quase 22 anos já. Já? Já. Esse casal de vocês? É. Rapaz, tanto parabéns. É uma vida já, não é? É uma vida, né? Pois é, senhor Carlos. Aí, o senhor é parente do Presidente Collor? Homem é de solo muito. A família Melo é uma só. É senhor de Alagoas, é parente do Presidente Collor de Melo. É. Mas tá aqui, é homem de fibra também, um cara... sempre como ele tá falando aí... É, eu vou te dizer uma coisa. Também acaba de... a gente fala... eu não, eu não falo mal dele. Mas antes eu seguro e tô com ele e não abro. Exatamente. É esse que tá aí. Exatamente. E a dona Esmeraldina? Olha lá, Esmeraldina. Mesma coisa. Também é com o Presidente Collor. Ou com o Presidente... A gente tá... A gente tá... A gente tá... A gente tá fazendo... A gente tá fazendo... A gente tá fazendo... A gente não sou... É, eu não gosto... O Bolsonaro. O presidente Bolsonaro. Eu sou muito político. Chegou... Chegou ontem, já hoje, já manchou em Petrópolis, né? Não abre. É. E o senhor não abre nem pro trem carregar de pólvora. Não abro, não. E um doido... Um doido em cima, um doção de povo. Exatamente. E a dona Esmeralda também, nesse barco aí. Vamos juntos, todos nós aí. Se ele for candidato dez vezes, ainda eu voto nele. Em quem? No Bolsonaro. É isso aí, seu Carlos. Viu? Um abraço. Se ele for candidato dez vezes, eu voto nele. O Carlos é esse. Um abraço. Pelo menos... Ninguém nunca aprovou o que disseram. Exatamente. E ele tá tentando, né? E ele tá tentando. O homem que pegou o Brasil, da situação que ele pegou... E tá se achando hoje com crise de chante de novo. A doença, né? Roubo. Pouca vergonha. Que o Brasil perdeu a vergonha. Como é que quer botar um homem... Meu Deus do céu. Que desmoralizou o Brasil e quer botar de novo no poder. Isso é uma falta de justiça. Eu, sendo Bolsonaro, eu não deixava... Por um dia nenhum, ele me agarrou. Deixava o homem que ele tá na marcha do governo. Seu Carlos, uma boa tarde pro senhor. Muito obrigado aí. Porque aqui é uma oportunidade ímpar, que geralmente a gente é difícil de se encontrar. Eu passo por aqui sempre, mas muitas vezes não veio o senhor. Que eu faço minha caminhada por aqui e tal. Eu gosto muito de Campo Alegre. Eu vim aqui passar dois anos. Já vou com 40... Vai fazer 40 anos. Perdi minha mulher aqui. Perdi uma filha minha. Viu? Mas eu não desprezei... Aqui, meu pessoal, é o pai da... Na Delma. Na Delma. Uma mulher querida. Faleceu há pouco tempo. Eu não desprezei Campo Alegre. Onde eu chego, sou bem recebido. Senta ali, Dona Esmeralda. Mais perto dele. Para me tirar uma foto. Para tirar uma foto. Isso não vai complicar, não. Vai não, vai não. Vai não. Nós aqui é que em Dertão. Nós vivemos juntos, bem casados. É. Nós temos que... Não, mas aí... Ele já quase... Não, eu mandaria vocês dar um abraço e beijar. Não, eu... Ah, já tá muito... Já tá muito bom. César, seu Carlos. Muito obrigado aí. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.